Então, tu tá sem ideia para o projeto da tua casa, não é mesmo? É, eu sei disso! No vídeo de hoje eu tô trazendo uma ideia para quem precisa de um projeto de uma casa de dois dormitórios para um terreno estreito. Vamos dar uma olhada? E esqueci de me apresentar, né? Se tu é novo aqui no canal e não me conhece ainda, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e me segue lá no Instagram. No Instagram eu mostro todas as dicas, dicas diárias de arquitetura de projeto, de como é que a gente monta essas maravilhas que são as nossas casas. Este é o pátio de frente do Fundos, onde temos um jardim e uma vaga para um automóvel com uma varanda frontal. Aqui temos a porta de acesso, que é uma porta de duas folhas de correr, que dá acesso para o estar da casa. Este estar é integrado com o jantar e a cozinha neste local. E ela também tem acesso para a lavanderia. Essa lavanderia tem uma porta de acesso para a varanda de fundos e o jardim de fundos. No lado esquerdo da casa nós temos uma circulação, que dá acesso para o dormitório da frente, que é um dormitório de solteiro, um banheiro da casa e o dormitório de casal. Então, eu espero que você tenha gostado deste projeto. Deixe um like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, que são sempre cheios de dicas. Um abração e até quinta que vem. Tchau, tchau!